Então é isso aí, estamos em um momento bastante delicado do nosso país, da nossa política. A única coisa que o povo espera é que no dia dele apertar o botãozinho, o botãozinho esteja funcionando de verdade, né? Que ele possa ter a opção de escolher. Se o povo quiser escolher outro, que tenha essa opção verdadeira, é tudo que o povo quer. Se pudesse ter sido algo bem mais transparente, acho que não estaria nem acontecendo essa CPMI. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. É uma sensação de que não teremos mais opção, né? Essa pelo menos é uma sensação que dá depois de tudo que a gente está vendo. Lá na Argentina as coisas mudaram, agora eles têm lá o papelzinho, né? Não sei se nos próximos quatro anos nós teremos também esse papelzinho. Tudo pode acontecer, pode acontecer várias reviravoltas. Novo presidente nos Estados Unidos, né? Tem um peso muito grande, caso Donald Trump vença lá. Pode influenciar, pode influenciar bastante aqui. Pode colocar aí um peso ou alguma ameaça de... Como é que é o nome? Esqueci o nome da parada, mano. Oh, meu Deus do céu. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome, mas é mais ou menos uma retaliação, né? Mas é isso aí. Fico por aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.